Eu tô aqui nesse finalzinho de domingo pra te falar uma coisa, você que tá aí passando por esse momento terrível, tenebroso, eu já passei por isso, claro, algumas vezes na minha vida, términos de relacionamento, uma briga, eu sei o quanto você fica ansiosa, com medo, apavorada, achando que vai virar freira, vai ficar sozinha forever, aqueles dramas de cabeça, eu sei disso, mas olha, tem uma frase que eu sempre digo nos meus áudios, nos meus textos, que é o seguinte, ganha quem tem mais autocontrole, não adianta você se desesperar inteira, se colocar no estado de pânico e começar nessa coisa de querer mandar mensagem, de querer consertar a coisa, indo atrás de um cara que, ó, resolveu que ia terminar tudo e, né, engatar ré e ir embora. Não vai adiantar. Se você for atrás dele agora, você só vai reforçar o fato, a certeza na cabeça dele que realmente ele tinha que terminar essa relação. Pra ele querer voltar com você, ele tem que ver algo de valor, tem que ver uma mulher de valor. Então, o que você pode fazer agora pra tentar minimizar um pouco o que você sente e, de repente, até adiantar esse retorno com esse seu ex? Tenta voltar a atenção pra você. Por exemplo, sentar no sofá e ficar olhando pro teto, pro lustre, né, se colocando naquela posição de vítima, naquela coisa horrível de por que ele fez isso comigo, isso não vai te ajudar, muito pelo contrário, você vai se sentir pior ainda. Mas, de repente, você analisar a situação um pouco com uma certa frieza. Ou seja, você sai um pouco do teu lugar, da pessoa que foi largada, que foi abandonada e tenta analisar a situação como um todo. Como é que você vem se comportando nessa relação? Como é que você se via na relação? Como é que você via o outro na relação? Os pontos que você acha que, de repente, você podia ter feito diferente? E, em paralelo a isso, eu queria te falar pra você tentar buscar alguma coisa que você gostasse de fazer. Pode ser qualquer coisa. Corte de costura, nadar, correr, ginástica, qualquer coisa que você goste. De repente, entrar num curso novo pra aprender alguma coisa nova. Mas alguma coisa que seja só sua, que não tenha a ver com a relação. Por quê? Porque você precisa ocupar a sua cabeça, né? Se você ficar só em casa chorando e pensando na questão, é óbvio que você vai ser tomada por um pânico, por uma angústia, por uma agonia. Um negócio que parece que vai faltar o ar. Vai faltar. Eu sei, gente. Eu já passei por isso também. Então, o que eu sempre procurei fazer, né? Eu comecei pra poder montar esse vídeo e fiquei pensando o que eu fazia quando foi a minha vez. Eu procurava fazer alguma coisa que me fizesse me sentir bem. Então, por exemplo, se você se sente bem escutando meus áudios, escute meus áudios 24 horas por dia. Pra você tentar manter um nível de vibração melhor com você. E eu procurava também preencher meu tempo. Então, eu lembro que teve uma vez que eu entrei no inglês, no espanhol e entrei também numa musculação nova. Ou seja, tudo que eu podia fazer pra preencher meu tempo e não ficar pensando naquilo, eu fazia. E aí, essa fase, que é uma fase ruim, ela passava muito mais rápido. E quando eu via, de repente, só tava a pessoa lá, o traste vindo atrás de mim. Só que eu já tava com outra cabeça, né? Porque você começa a entrar nos cursos, começa a conhecer gente nova, você começa também a sair daquele drama, que você vê que o drama tá só aqui na cabeça. O drama não é a realidade em si. A gente sempre acha, né? A gente sempre faz uma coisa maior do que ela é. Então, tenta voltar agora, tenta tirar essa semana pra você fazer isso. Ao invés de você ficar no desespero olhando aquele celular de 5, 5 minutos, ao invés de você fazer isso, tenta, por exemplo, entrar na internet e ver o que tem na tua cidade pra você fazer de bom. Tem um parque legal? Vai correr. Bota um tênis, uma roupinha aí de corrida e vai correr no parque, vai entrar em forma. Ah, eu não gosto de correr. Então, eu vou entrar, sei lá, num alongamento, numa yoga, num pilates. Ah, eu tô sem dinheiro. Se tiver praia, vai andar na praia, vai correr na praia, que é ótimo, relaxa, gente. Então, assim, coisas pra você fazer não vão faltar. Basta você ter um pouquinho de imaginação, né? Pensar nas coisas que você gosta e fazer alguma coisa por você. A chave de tudo começa aí, de você fazer alguma coisa por você. se você ainda não escutou o manual do término, escute, é uma das coisas que eu falo no áudio, escute, tente seguir o que tá ali, não vá atrás dele em hipótese alguma, não faça, não caia nessa besteira. Sempre quando você sentir vontade de ligar pra ele ou mandar uma mensagem, bota um áudio meu pra ouvir, vai fazer alguma coisa que você se sinta bem, que você goste. Lembra daquilo que eu sempre falo, ganha quem tem mais autocontrole. Um beijo pra você e uma ótima semana. Tchau. 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 Tchau.